E aí galera da GoHeroParts, beleza? Meu nome é Leandro e neste vídeo eu vim trazer pra vocês aí o comparativo e algumas especificações técnicas da GoPro Hero 7 Black White, que é a nova versão que vai ser lançada aí logo depois do carnaval, beleza? Então neste vídeo eu vou te explicar um pouquinho e vou comentar sobre o que eu achei desse lançamento, se vale a pena ou não trocar. Vamos lá! Fazendo uma pausa no vídeo para apresentar o nosso site caso ainda não conheça. Basta colocar no seu navegador www.goheroeparts.com e acessar. Todos os produtos estão em estoque para envio imediato. Contamos com diversos itens para GoPro, pulseiras para smartwatch, acessórios para drones e estamos sempre trazendo novidades. Temos também diversas categorias para facilitar a busca dos produtos. Basta escolher a categoria desejada e ver os itens disponíveis para compra. Então galera, pra você que aí não está atualizado, nós estamos na Hero 7 Black, foi o último lançamento da GoPro que veio com uma estabilização monstra, já liberado 4K 60 frames com estabilização, que na Hero 6 não tinha esta opção, beleza? Então realmente é a GoPro que eu estou filmando agora, ficou excelente. Melhoraram o áudio, fizeram vários melhoramentos, tá bom? Mas o nosso foco hoje aqui é a GoPro Hero 7 Black White, tá bom? Essa aqui está na tela passando aí para vocês. Vou falar um pouquinho das especificações dela antes para vocês verem aí. Vou fazer um comparativo para ver se realmente vale a pena ou não. Vamos lá! Eu estou com uma colinha aqui, eu não decorei todas e eu vou ler para vocês as especificações dessa nova câmera. Vamos lá! Ela tem resolução máxima de 12 megapixels, que tira fotos aí com excelente qualidade no modo grande angular. Ela tem um disparo contínuo de 30 fps. Para quem não sabe, são 30 fotos por segundo. Significa FPS ou QPS, que são quadros por segundo. Ela tem uma resolução máxima do Ultra HD, que eles falam que é 4K, tá bom? Tem várias outras opções, 2.7K em 120 frames, 1440 pixels aí por 120 frames também. Ela tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem GPS. Todas essas configurações que eu estou falando para você, que são as especificações da Hero 7 Black White, tem na Hero 7 Black também, beleza? O peso dela é 117 gramas, tá? E os itens inclusos na caixa aí, vem a GoPro, o frame, uma bateria, um cabo e um parafuso e um monte base, que é onde ela fica encaixada no pezinho lá. Tem garantia de 12 meses aí, dependendo da loja que você comprar. Já adiantando que a gente não vende essa câmera. E um videozinho bem rápido hoje, para te falar a minha opinião, que eu nunca vi ganhar dinheiro tão fácil. Por quê? Vai ter gente que vai comprar. Não sei se é o seu caso, mas para mim, minha opinião, Leandro, ela vai custar aí por volta de 2.600 reais, tá bom? E a GoPro Hero 7 Black custa por volta de 1.900 reais aí, você já consegue encontrar no Mercado Livre. Adiantando que a gente não vende as câmeras da GoPro, nós vendemos apenas os acessórios. Então vamos lá. Essas especificações que eu te falei, de um modo geral, não falei todas as especificações porque são muitas, mas eu vim trazer nesse vídeo e te mostrar que se você gosta muito da cor branca, você é apaixonado por branco, beleza? Vai e compra a GoPro. Mas já te adianto que você vai gastar 700 reais a mais, que você poderia comprar uma capinha branca para a sua câmera, vamos supor, e comprar aí 700 reais em acessórios. Vale muito mais a pena do que comprar uma câmera numa edição limitada, que vai fazer a mesma coisa da sua, eles só trocaram a cor, só que muitos desavisados por aí vão comprar essa câmera porque eles estão anunciando que ela tem uma superestabilização. O mesmo anúncio da Hero 7 Black está sendo aplicado para a Hero 7 Black White. Como as pessoas não conhecem, não estão tão inteiradas nesse assunto, eles vão realmente achar que essa câmera nova tem algumas opções novas. Você entendeu? Mas se você pegar no comparativo, as duas câmeras são idênticas. Passei no vídeo para falar a minha opinião, não vale a pena para mim. Eles vão pegar muitos desavisados por aí, igual eu mencionei agora. E caso você tenha interesse em comprar acessórios para a GoPro, compra a Black, dá uma passadinha lá no site, e compra 700 reais de acessórios para a sua GoPro, que você vai comprar tudo o que você precisa e o que você não precisa com a gente. Beleza? Meu nome é Leandro e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho